Começa a luta, combate, opa, já deu a primeira balançada do César David Nalef, uma luta programada para 10 rounds de 3 minutos. Bom, o argentino balançou no primeiro golpe jogado pelo Jack Catterall. Trabalhou um gancho na linha de cintura, tentou dar a resposta ao César David Nalef. Agora furou a guarda do argentino britânico, britânico de calção meio azul, meio roxo, né? Para perceber que é um azul, o argentino dá a resposta, pelo menos vai mantendo essa postura no começo do combate. Tem a mão pesada de Jack Catterall. Já foi duas vezes na cabeça, aí depois vem na linha de cintura, agora joga um belíssimo golpe. Cortando o flex do seu oponente, outra vez mão pesada na linha de cintura. Tem uma postura, um jogo bem mais limpo, né? O Jack Catterall. Tem o controle do combate. Mas é daquele estilo argentino, né? Ó, botou a cara para bater, tomou duas pancadas e já é o primeiro knockdown. Contagem aberta para cima de César David Nalef. Mas na cara queria cair. Tomou o golfe na linha de cintura, veio o cruzado, gancho. Quer saber do que contra-ataque o argentino não, hein? Cruzado. O domínio é total do inglês Jack Catterall, que novamente trabalhou bem na linha de cintura. Entrou com o dia a dia. Olha aí, o argentino fica atuado. Atuado. Ele está observando tudo, ó. Vai parar a luta, já não sei ombrada. Sem ombrada. São sempre movimentos praticados pelo Jack Catterall. Ótimos golpes no plexo do argentino. Essa é somente a primeira luta do inglês para você. Olha uma boa sequência agora do britânico, hein? Tá aí, ó. Virou de costas. Tem que se defender, amigo. Tá? Vai acabar a luta. O árbitro encerra o combate. Vitória por nocaute técnico de Jack Catterall. Pra fora. Aqui, ó. Marotamente. Botou o protetor bucal pra fora. Tomou agora mais um. Perdeu o protetor bucal. E aí ficou o perói. Jack Catterall, campeão intercontinental da organização mundial de boxe. América Souza. Bem, ó. Obrigado.